Tem 5 a 5 Temos 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 5 a 5 E pá, olha lá por isso Pá, o vapor tem que ter força que não quer assim Não é? Não é? Não é? Pá, olha lá Quem não pode ficar? Já temGs do de Terra O que é que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer Ser um banco é só Pode ser em casa Como se me entrou? Oi, hoje elas! Vem uma perna radar usá alguma coisa Essa infra vacância Ch aumenta atualmente Pois é, ela já tá ok Aqui é a carreira, é a margem de uma caixa da carreira. É o tipo de partilho de uma carreira de distribuição dela. É o tipo de partilho de uma carreira de distribuição dela. É o tipo de partilho de uma carreira de distribuição dela. É o tipo de partilho de uma carreira de distribuição dela.